Neste ano, a Monte Castelo homenageia uma das novas alimências mais queridas da cidade, Norma Félix, e a escola espanja animação e alegria por onde passa. O presidente da Monte Castelo comenta os desafios que a escola enfrentou para dar sequência aos trabalhos no último ano. Realmente, esse ano a dificuldade foi grande, muito grande mesmo. Nós trabalhamos com 38% só da verba e comparada com o ano passado. Mas a gente não podia deixar de fazer essa bela homenagem para a Norma. E aí a escola se uniu e nós colocamos aí, vamos fazer um belo desfile. E dá para adiantar o que vem por aí no ano que vem? Ano que vem a nossa escola já vai estar toda estruturada. Esse ano nós ficamos só apagando incêndio. Ano que vem nós vamos ter condições, esse ano nós vamos ter condições de começar a trabalhar em março. E aí o povo Monte Castelense pode esperar que vai ser um sucesso e a escola vai voltar para o lugar de onde ela nunca devia ter saído. Mestre Lobinho é o responsável pela bateria da escola e explica o que é necessário para assumir a função. O necessário é trabalhar o ano inteiro e crescer tocando instrumento. Eu toco todos os instrumentos da escola, desde um agogô até um surdo. Então, para você adquirir essa experiência, você tem que tocar todos os instrumentos. E aí a liderança vai fluindo na gente. A gente conquista a liderança e conquista o espaço. E deixa o coração fazer. A Andréia é filha da homenageada e herdou a paixão pela escola. Ela conta o significado da Monte Castelo para a família. O significado da escola de Monte Castelo para nós é tudo. Porque aos dois anos de idade eu já estava na Monte Castelo. E minha mãe, desde que então conheceu meu pai, já era Monte Castelense. Então, eu nasci no berço da Monte Castelo. Foram cerca de 300 integrantes da escola, que contou com três carros, além do abriá-las. Entre as paixões de norma, estão o time do coração, o Vila Nova, a música e, é claro, a escola de samba, que ocupa um lugar especial no coração. É no fundo, no coração, do lado, na beirada, de todos os veem. Porque eu tenho cinquenta e tantos anos de escola e sempre nativa. Então, eu tenho um prazer imenso, é uma emoção imensa. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e adorando estar aqui hoje e, principalmente, como homenageada. Um dos momentos mais marcantes do desfile foi o parabéns cantado pelos músicos da escola e a plateia, já que Norma completou, no último domingo, setenta e cinco anos de vida. Um dos momentos mais marcantes do desfile foi o parabéns cantado pelos músicos da escola e sempre nativa.